E nesse momento eu quero também chamar meus irmãos E eu quero convidar o Espírito Santo a permanecer conosco e não sair daqui Oh glória Vem cá meus irmãos É uma família abençoada, não é? Estou no meu jardim Tranquei a porta Abre meu coração Perguei minhas raízes Com minhas lágrimas Botas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Percam o brilho O primeiro amor por Ti Não quero que em mim se perca O desejo de Te adorar Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Só pra Te adorar Quero ser Seu bom perfume Primeira essência Teu jardim particular Estou no meu jardim Tanquei Tanquei a porta Abre meu coração Requei Minhas raízes Minhas raízes Com minhas lágrimas Voltas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Perca o brilho Perca o brilho Perca o brilho O primeiro amor por Ti Não quero que em mim se perca Desejo de te adorar Vem, Senhor Vem, Senhor Te adoro Te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor 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 Te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem, vem, vem Diga, vado Diga, vado Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor